Nothing more for you Você me pega de madrugada pra matar sua carência Em Vengar você já tem experiência E eu sempre caio na hora de... Pera aí! Porque na quimapante Se na saudade você vai morrer carente É que do seu por Deus eu sou mais reverente Eu continuo aqui 55ª Expo Agro Essa explosão que foi tanto Ana Castela Como também Gustavo Mioto Que vai entrar daqui a pouco lá Como é que é pra você? Praticamente que Ana Castela é a primeira vez que ela vem aqui Mas você já veio outras vezes aqui Como é que você sente o calor humano de Cuiabá, meu amigo Gustavo? Cara, é sempre muito massa estar de volta a Cuiabá É uma cidade que sempre abraçou meu trabalho A primeira vez que eu vim aqui era 2013, se eu não me engano Então foi muito massa desde sempre estar por aqui Eu tô completando 11 anos de carreira Nesses 11 anos Pude passar por Cuiabá e a galera sempre foi muito incrível comigo Então eu tô muito feliz de estar de volta E hoje assim, no melhor momento da nossa carreira Melhor momento da nossa vida Estão aqui com casa cheia, dividindo o palco com a Aninha Então tá sendo muito massa Qual a necessidade de sair uma hora dessa É verdade, você já foi na Musiva algumas vezes Já te entrevistei lá Como é que surgiu essa parceria você e Ana Castela? Como é que vocês se conheceram no trabalho? Como é que foi pra vocês estarem formando essa parceria maravilhosa? Na verdade, a gente começou a trabalhar junto a partir do momento Eu tava fazendo TVZ lá no Multishow E ela foi uma das convidadas da minha temporada do TVZ E aí ela foi lá e a partir dali a gente não parou de conversar mais Aí os escritórios começaram a se fundir assim um pouco E aí a gente começou a trabalhar tanto ali na vida pessoal Quanto na profissional devagarinho E assim foi rolando Gustavo, só pra fechar com chave de ouro aqui Porque você tem que atender mais gente aí Muitas pessoas passaram, né cara? Pela minha, pela sua vida Como Cristiano Araújo, Marília Mendonça E às vezes o pessoal do Mundo Sertanejo esquece muito, né? No começo eu entrevistei o Henrique Juliano Fui lá em Rondonópolis, estribuição Logo recente do Cristiano O Cristiano tem uma história muito bacana em Cuiabá Ele começou a carreira solo dele aqui Como é que faz pra poder estar sempre mantendo acesa essa chama Dessa rapaziada que passou pela sua vida Que você também foi amigo deles Tem que pelo menos de vez em quando tocar uma música O pessoal lembrar Vocês conseguem conversar quando você tá nos bastidores Uma mora de viola também lembrar dessas pessoas aí? Na verdade quem mantém vivo o legado dessas pessoas São justamente o que essas pessoas fizeram, né? Não depende mais da gente, né? O que Marília, Cristiano fizeram assim A gente não precisa ficar lembrando, né? A galera sabe e lembra todos os dias, né? A gente não precisa ficar lembrando o quão grande eles eram Então todas as rodas de viola A gente querendo ou não A gente vai depender da importância Do que eles já fizeram pro sertanejo da gente Inclusive eu e Ana estamos aqui hoje Justamente pela importância que eles estão fazendo Então a gente não precisa ficar lembrando Não precisa ficar puxando música pro povo lembrar deles não A galera lembra deles sem puxar música mesmo Então acho que tudo isso, essa chama assim Pra manter acesa, eles já mantiveram Já é tocha olímpica, é o fogo que eles levantaram Então a gente não precisa ficar lembrando deles não A galera lembra deles, a gente falando ou não Bacana, deixa a mensagem pra galera de Cuiabá Todo o estado de Mato Grosso tá te curtindo aí Muita gente não pôde vir aqui Mas através do nosso programa vai curtir você, o seu trabalho E o seu show, deixa a mensagem pra galera aí Justamente, queria mandar um beijo pra toda a galera do Mato Grosso Sempre um prazer estar passando por aqui Nos últimos anos a gente tem tido cada vez mais carinho de vocês Queria agradecer o carinho de todo mundo E que no ano que vem a gente continue voltando Pra sempre estar aqui no MT com vocês, valeu É isso aí, grande Gustavo Mioto Marcando presença aqui Na quinta, a décima quinta Expo Agro Daqui a pouco ele volta de novo em Cuiabá Com certeza, pra você Música 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 Música